45 minutos só, hein? Chate, posso meter um PK do capital? Posso meter? Pulei a abertura. Eu acho que eu sou a única pessoa que pulou a abertura, né, meu irmão? Perdão, Chate. Sem tempo, irmão. Who is me? A atriz da L tem quantos anos, Chate? Ela parece ser novinha mesmo, né, meu irmão? Mas ela deve ter uns 20 e poucos anos, né? 19? Pô, 19 anos. Ela já tem mais dinheiro que todo mundo aqui junto, filho. Isso não é injusto, Chate? As pessoas ganharam mais dinheiro que vocês. Eu acho injusto. Pra fazer um filminho. Eu acho injusto. Ganhar dinheiro pra fazer live. Mas live é trabalho, filho. Tu acha que um pedreiro... Tu sabe mexer no OBS? Não sabe, meu irmão. Ué? Ué? Tu acha que um pedreiro consegue matar o último boss do Alderig? Não consegue, meu irmão. Cada um com seus dots. Onde você ir? Ó, água. Água estraga? Água evapora, burro. Não existe água estragada. O líquido viaja contra a gravidade por causa da pressão. Água estraga? Calma aí. Eu sei que funciona. Calma aí, vocês estão malucos. Água estraga. Água não tem validade. Num ambiente natural, ela pode permanecer por vários anos. Ainda potável. Ai. Fica quietinho aí, hein. Ai. Ai. Vai começar? Vai começar? Sem trocadilhos. Olha, sacou? Sem, tipo, C-E-M. O que uma alga marinha disse pra outra? Ó, o mundo ali tá aqui, ó. Só que o... Vamos fazer algo. Fazer algo. Eu passei a noite acordada me perguntando aonde o sol tinha ido. Até que tudo ficou mais claro. Quer esperar lá no carro? Tá bom. Mas só avisando. Não dá pra fugir do Will Livingston. Ele vai voltar. E não tem o que fazer pra impedir. Os caras podiam botar... Imagina se a dublagem bota a... A flor plenita lá, gente. Qual é, mano? Oxi. Ah, tá. A flor... A flor plenita. Joel! Joel! Por que não existe flor preta, Joel? Troca um da revistinha, não, né? Isso deixa você nostálgico? Falou errado, hein? Não gostei. Saquei. Falou diferente do jogo. Calvão de cria é pobre e só deu dois reais. Pelo Pix. Pedreiro médio. Trabalha igual um condenado 20 horas por dia e não reclama. Luan Gameplay. Assiste filme. Ganha milhares de reais e reclama todo dia. Ué, pô. Cada um. Eu sou cada um. Tu acha que é fácil fazer live? Duas horas de live no YouTube e depois fazer mais duas horas assistindo filme Reddit? Não é, cara. É pesado, mano. É puxado, irmão. Tchau, gostoso! Ela viu como se fosse nada. Fogaria fortaleceu com... Mas que porra é essa? Não gosta de café? Como é que ele conseguiu os cafés, gente? De ouro, de ouro. Já pegaram o bagulho do Frank e agora ganhou o café. Olha lá, ó. O deles era mais fresco do que esse do Bill, mas era isso que vendia. Café do Bill ainda! Ah! Bosta queimada. Ai, ai. Cafézinho do Bill. No fim é sobre isso. Eu não sou família? Não. Mas é uma carga. Ai! Mas eu prometi pra Tess. Ai! E ela era quase família. Chamou mulher de carga. Ninguém tá cancelando o jogo por quê? Como você sabe? Eu sou teimoso. Fica aqui. Tem que ter aquela cena dele jogando... Dele jogando o cara no vidro, hein? Tem o vidro assim? Ele joga o cara assim. Não tem? Pula, chate. Já não gostei, hein? Não tem o que? Pau, ó. Qual é, chate? Cara de rir, vi. Qual é? Foi mal, perdão, perdão, tô viajando, foi, né? Olha o tijolo aí! Você não queria tijolo? Os caras não estão no punitivo não, hein? Agachando bala de rifle, igual maluco! Café, botelão, slap! Café, botelão, slap! Café, botelão, slap! Que espancaram o meu irmão até morrer? Erraram com vocês! Calma aí, cara, calma aí! Eu sinto muito! Parece que eu fudia, porra! Soidão tirou nela, porra! Foi legal, mas podia ser brutal igual o jogo! Eu acho que eu vou ser diretor de jogos, tá, chat? Vou fazer um jogo de vingança com gore! Sei! E sem lacração! Mano, eu carrego o meu peso todo dia, mano! Vocês tem que entender isso, a minha perna é forte, velho! Se tem uma parte do corpo que é forte, é a minha perna! Então, boa noite! 59 literasso, Luan Gordão! Irmão, vou meter o Projeto Creator, mano! Eu comecei o quê? Um mês, porra! Eu ia começar hoje, mas eu fiz a tatuagem, não pode fazer peso, porra! Não pode ir pra academia! Falei, ah... Falei, ah, que pena que não pode! Porra! Porra! Que porra! Não! Não é justo... A sua idade... Ter que lidar com isso! E fica mais fácil quando você é mais velho? Do que que eles tão falando? Não fica! De que que eles tão falando, velho? Mesmo assim... Não é essa! É a dança, porra! Eu só perguntei se você ia ouvir o vidro mesmo, porque eu reparei que você não escuta bem do lado direito! É por causa do tipo... Joel! Hum... Sabia que é melhor beber suco devagar? O quê? Oi? É... Fica mais suculento! Que porra é essa, chat? Que quê? Eu, hein? Uma mina manda dessa, fi... Dormindo! Sabia que é melhor beber suco devagar? Hum... O quê? É... Fica mais suculento! Ela... É... Fica mais... Que isso, gente? Que isso, que... Nossa! Isso foi uma piada? Porra... Porra... Ai, que punhote, hein? Sabe quantos anos tem esse filme? Vinte e nove! Como eu sei disso? Matemática! A esposa do Simba é gostosa, né? Simba não, do... Não faz? Olha o Simba! Príncipe... Manipulador, ele é brabo, filho! Ele é inteligente pra caralho! Ele só é fraco! Essa eu falei demais! Mas acho que você descobriria mais cedo, mais tarde... E eu aí fingindo que não gosto do... Que vocês florem em donate! Pra vocês doar mais donate! Porra, gente! Porra, gente! Qual é, gente? Para aí, gente! Porra... E o donate, ó! E lembre-se... Que isso? Rapaziada... Ó, rapaziada! Qual é? O que é? E onde fica esse lugar legal? Ah... Perto do olho d'água! O olho d'água? O que há de legal nesse... Ó, vobaninha, hein? Comigo! Ah, é! Te peguei! Que isso? Ah, deixa eu levantar! Olha, o bico de banana tá com medo! Você vai ver o bico de banana, velho! E fica sabendo que agora... Todos nós em perigo! É o que que ele vai ver, Zazu? Que isso, Zazu? Que isso? Que isso? Que isso? É uma zebra morta! Eu nem parei pra pensar, né? Quando ele tinha era pequeno... Isso aqui é aqueles animalzinhos que a gente via cantando... Morto! Coeia, velho! Desescrita do Paulo Luz aí! Que isso? Esse aqui... Esse aqui ficou pica, filho! Caralho, bagulho grande! Dá um feião, mano! Olha a cara de filha da puta! Caralho! O cara tirou foto ainda! Mas... Todo torto, todo fodido! Caralho! Feião, mano! A mina não viu o cara há 12 anos! Bateu de frente e já... Vai transar, filho! Braba! Eita! Se a mina lambe a minha cara assim, meu amigo... Olha a cara de... Olha a cara de quem tá pedindo uma pirocada, mané! Imagina, mano! Uma Leô tinha olhado assim... Porra, era adentro, filho! Porra! Olha a cara de safado! Fado! Ela me falou um monte de merda, velho! Hoje é meu aniversário e também não recebi nenhum presente, então toma isso aí, meu nome! Tem um banimento aí! Volta amanhã, meu nome! Um dia banido! Espero que tenha gostado do teu presente! E com atenção! Faz o L aí, ó! Faz o L, ó! Se der merda, cês tão fodido, hein! Se der merda, eu vou, ó! Vou meter o pé com o dinheiro que vocês me deram! Vou pra Portugal... Estados Unidos... Vamos, Timão! Vocês, ó! Vocês, ó! O que quer que eu faça? Me fantasie e dance a hula? Uau! O que que cê tá... Deixe-me sair! Por favor, não me comam! Largue a arma! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? 11 e 2 de agosto... De 9 de agosto de 1945... Hiroshima! Ele falou, mano... Tá tranquilo! Caralho! Caralho! Caralho, mano! Caralho, cara! Caralho! 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 Vai! Só pra, tipo, ter experiência. Só pra rir. Vai na puta, vai na puta. Vai na puta, vai na puta. moleque, esse aqui ficou f*** na puta da puta isso ficou horrível olha esse nome aqui que nome é que está escrito aí pasta que? pasta quem foi a primeira pessoa a conseguir a medalha de platina do The Last of Us esse cara foi o que? o primeiro a conseguir a medalha de platina do The Last of Us ele tem o mesmo f*** do Luan caô há 34.000 jogadores que tem mas quem foi o número 1? Hacom o Trophy Platinum foi ganhado em junho de 2013 Hacom esse cara é doente esse maluco aí ele deve usar hack ele tem o maior número de platina do mundo desenrola bate joga de esse lado tem poder desse lado tem vitória aqui na essa é a mãe dele? sendo batizado dizendo glória aleluia o 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 bolado entre 11 a 90 combater o maior demônio do brasil que é o flamengo o 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